Quando a gente fala de evidências, as pessoas vão logo assim, já tem uma revisão sistemática com meta-análise, plus 14XW, Y? Não. Não, tem coisas que não tem. Mas a prática baseada em evidência não é só isso. Esse é um dos pontos. Nós temos vários níveis de evidência científica, não é? Então, por exemplo, o estudo experimental, ele gera evidência científica. É um dos níveis, não é? Como que eu consigo explicar coisas que eu preciso arrancar tecido e cortar sem usar experimental? Não dá. Eu não posso pegar pessoas. Vamos juntar aqui 300 pessoas. Agora eu vou arrancar a coxa de todo mundo para estudar. Isso não existe. Então, tem a sua importância, tem a sua relevância, né? E você vai numa construção.